Carro Mendes, agora aqui na Max Collin, porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária em a Chevrolet do Sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas, tanto na Liga Zero Km, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto nos seminovos, setor dos seminovos, seminovos premium da Chevrolet Metronorte, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui nos seminovos da Chevrolet Metronorte, este Honda City, modelo NX 1.5, câmbio automático, o N2013, é completasso, por R$ 42.300, apenas R$ 42.300, agora olha só esse Grand Sigena, Grand Sigena 1.4, este é um atrativo e é completo, o N2015, por R$ 37.500, apenas R$ 37.500, e aqui nos seminovos premium da Chevrolet Metronorte, o seu seminovo na troca vai receber a melhor avaliação do mercado, não dá para perder, olha só outra super oferta, Citroën C4, este é modelo hatch, é um GLX 1.6, é top dos top, o ano é R$ 2.009, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900, agora olha só esta nave, Mitsubishi Lancer 2.0, 2013, está impecável, por R$ 40.900, apenas R$ 40.900, não dá para perder a oportunidade, manda um WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas do Seminovos Premium da Chevrolet Metronorte, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Chevrolet Onix é 1.0, modelo LS, ele é completasso, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900, então você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Vem para cá, vem para a Chevrolet Metronorte, porque a Chevrolet Metronorte é a maior concessionária da Chevrolet do sul do Brasil, e tem as melhores ofertas, esperando por você! Música 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 Legenda Adriana Zanotto